Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Trogue aqui no canal do Zangue Estamos na ótima parte de Devastor aqui a região de Karak Norn E agora eu tenho que ir para o Trogue, então eu vou voltar aqui por Karak Asgaras E vou vir para o Trogue ou não aqui Assim que possível, já que não consegui movimentar esse turno E vocês vão notar que tem um botão novo aqui embaixo no Huzz, né Porque ainda esse mod eu não tinha atualizado para a tribo norsk Mas já funcionava com os Guerres do Caos Então agora todas as raças do Velho Mundo tem rituais assim como as do Novo Mundo Eu ainda não posso fazer nenhum, né Porque ainda tem os requerimentos aqui embaixo Devastar 5 assentamentos Chegar nível 7 com qualquer personagem Construir uma construção específica Então ainda não vou poder fazer nenhum Então nossa renda aqui também vai para o espaço Assim que a gente termina de recrutar esses mamutes Mas temos aí uns exércitos para pressionar os anões de Karak Asgaras Mas temos aí uns exércitos para pressionar os anões de Karak Asgaras Então talvez a gente nem precise recrutar essas infantarias aqui, né Então para economizar dinheiro eu vou tirar elas da linha de recrutamento E eu vou deixar só os mamutes nesse exército Enquanto a gente ataca o resto de Krakadrak Isso é o que nós fazemos no caos Hum, para você aqui eu poderia pegar os Scalpelobos, né Acho que a gente consegue bater nesse exército aqui usando eles Vamos ver, se eles é tentar defender a cidade deles aqui e a gente vai para cima Mas se eles tem até Scalpelobos nesse exército aqui Então talvez eu só passe todo mundo para o exército do Heros e não faça nada Melhor do que usar esses dois exércitos separados, montar um único exército forte Está cheio de Scalpelobos no outro ali também como herói, vai ajudar pra caramba isso É o caso já que eu duvido que ele vai querer me ajudar A briga com esses anões do norte aí Eu sei que eu já devia ter batido neles no início da campanha, né Mas com a força que eu tinha no exército no começo não ia dar muito certo Então era melhor jogar seguro, avançando nas facções fracas Mas com os anões eles são fortes, não tem jeito O Nordland foi destruído, muito bom Mas com certeza o Gui vai libertar eles já já Não sei se vocês lembram que eu falei sobre as caçadas de Norska Que nem todo monstro você pode recrutar para o seu exército Então você vai lá, pega só um item às vezes Opa, vem em marcha, aí você é obrigado a te bater, né Então você consegue só pegar o item de alguns monstros e não recrutar para o seu exército Mas por sorte os nossos queridos modders sempre fazendo o que o jogo não sei porque não faz Eles fizeram um mod que você pode recrutar depois que você faz a caçada cada monstro que você caça Não cada ainda né, faltam alguns ainda Mas a maioria já está disponível para você recrutar assim que você faz a caçada E eu quero muito tentar fazer a caçada nesse vídeo Agora que eu já terminei de recrutar ali Agora que eu já terminei de recrutar ali Terminar de conseguir as coisas que eu queria No tron ou não Eu já posso recrutar umas unidades grandes Para enfrentar os monstros da batalha Eu vou falar um pouco sobre o ataque do Sigmar às tribos Norse Depois da morte do seu pai, né Então o Sigmar após lutar sobre a morte do seu pai em combate Ele juntou seus aliados mais próximos Algumas tribos do sul se recusaram a ajudar E aí E aí Se eu deixar A mamute Se você escaparar desse não vão ser muito úteis para mim Mas se você sair daí também não Porque a gente está sem guarnição Então Por que não está deixando melhorar a construção aqui Eu não sei por que buga Às vezes a construção de Norse Porque tipo eu construí essa aqui normal E depois não deixo melhorar ela É muito bizarro isso É muito bizarro esse bug Eu não vou nem preocupar conseguindo guarnição então Vamos fazer o seguinte Eu vou recrutar os Ou talvez nem precisa Vamos ver Vamos ver Calma que eu não acabei ainda o jogo Vamos trazer esse cara para cá em marcha mesmo Hora de cobrar tributo aí nessa cidade Eu nem ia lutar Mas vamos fazer uma luta com os anões aí né Porque da outra vez eu nem lutei com a conexão Porque estava pequeno Mas agora tem um pequeno exército Beleza Começamos com 12 ventos de magia Vamos tentar pegar um pouco mais aqui Conseguimos pegar um pouquinho a mais Vamos colocar esses salteadores normais aqui Eu vou esperar meus reforços chegarem Aproveitar que a gente tem a superioridade numérica né Vocês vem pra cá Vocês Três pra cá Vocês dois Aqui Eros no meio da galera aí Só espero os nossos reforços Se quiser vir pra cima Aí tudo bem Escalpelobos já podem vir aqui Nosso mago também Não sei Não sei Escavalaria grupo 1 Vem pra lá pra frente já Escalpelobos aqui Bárbaras aqui E é isso o exército Mais os caçadores aqui né Vamos colocar eles aqui Vamos começar indo pra cima Não vou até que eles estão desorganizados Não vou até que eles estão desorganizados Aqui estão nossos scapelobos Eles se destroem em linhas de frente Porque eles tem uma vestida muito forte Vou botar um slumbo Eu acho que rapidinho Vocês atacam aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui 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 Atira aqui Vem pra cá Vocês Ataca aqui também A galera de Azagaia Pode acertar o único arqueiro Que eles tem lá atrás Eu já jogo Eu já jogo uma bola de fogo lá Eu já jogo pro direito hein Por favor Pode ir lá brigar com eles Eles tem dano perfurante Mas você vai dar muito mais dano Que eles Não explodiu no lugar certo Mas tudo bem Vou dar uma acelerada aqui agora Vocês podem ficar Atirando esses guerreiros anões Que tem aqui atrás De preferência por trás deles Não acertar o escudo Não acertar Considere esses guerreiros norsk Que recrutem como mercenários Não é que eles são aliados Cheguei gente, a batalha já começou e vocês não estão lá. É você, vem pra cá, vem pra cá. Herald já está aqui destruindo as linhas de frente. Esses anões escolheram um péssimo dia pra brigar, quando o Herald estava perto. Meus cálculos já podem se jogar aqui no meio, o Herald deu uma bola de fogo aqui desse lado. Aplausos e Herald! Aplausos e Herald! Escalpelou, vão se jogar ali no meio. Aplausos e Herald está perdendo, mas tudo bem. Vamos lutar até o último álbum, que eles são inquebráveis, se não me engano. Vou até tirar eles pra não perder eles, porque demora tempo pra recrutar de novo. Vão vocês lá ajudar agora. Aplausos e Herald está querendo tentar a sorte. Aplausos e Herald está precisando de mais uma bola de fogo. Aplausos e Herald perdeu seu segundo exército. Beleza, não perdemos nenhuma unidade por completo. Agora eu vou devastar aqui, deixa eu ver. Corvo... Vamos devastar a Paz Serpente de novo. Vou voltar ao nível 2. Taguei o... O ritual aqui... Que melhor investida de alguns monstros. Mas eu não preciso fazer ele agora, então... Sem problemas. Tem uma leve travada pra variar. Tarreros, eu vou começar a colocar a manutenção pra você, porque a nossa renda está indo pro espaço, né? E se eu não botar a manutenção ou a redução, vai complicar. Eu vou botar essas unidades aqui no seu exército. Pera aí, esses aqui não vão caber. Então vem só esses aqui mesmo e o resto... Tchau. Agora ainda está até positivo. Então o exército aí... Que a gente conseguiu de Barra Songling, ele vai ajudar a gente bastante. Agora o plano é ir pra Karakadraki, né? Provavelmente depois que eu destruir esses anões, eu vou vassalar esses Skavens aqui. Vou ver se não tem Skaven nenhuma dessas ruínas primeiro, né? Porque senão não adianta nada pegar eles no povoado principal... E eles ainda ter cidade. Pera aí... Pera aí... Pera aí... Eu posso começar a montar um exército pra você, mas quando eles não vêm pra cima, vamos melhorando aqui a barraca. Pra que a gente consiga construir o negócio direito. O nosso exército. Tô muito bolado com esse bug da guarnição aí, porque eu não sei porque que fica acontecendo isso. Pera aí... Melhori tipo voado... Não quero gastar em nada... Droga... Já te movimentei esse turno... Não. Só vou ver se eu veio aqui... Não. Só vou ver se eu veio aqui... A gente é imune a atenção... Nem após destruir os... Os anões ali... Esses clãs querendo fazer alguma coisa... Acho que eles são programados pra não fazer nada, né? Pelo visto, né? O... 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 Me interessa melhorar aqui no Fjord de Ouro do Draco, porque eu construí mamutes também, né? Só que eu vou precisar construir isso aqui... E... Por enquanto só, porque senão meu dinheiro vai embora. O Fjord de Ouro do Draco é a província mais perto que eu tenho ali da costa de Norge, né? Então fica mais fácil recrutar mamutes ali... E já voltar pra... Exproviso do Império. O Khazrak Devastor é em grade de novo... Muito bom! Quero mandar alguém colonizar tudo... Nossa, o Rezardo do Draco só tem Draco! Que bom, né? Porque aí quando eu for lá brigar com ele vai estar super tranquilo. E aí vai demorar um pouco pra ir lá brigar com o Draco ainda. E muita coisa pra fazer por aqui. Ah, então continuando a história que eu tava contando, né? Então o Sigmar juntou seus aliados, né? Algumas tribos se recusaram a se juntar a ele pra invadir Norse. Mas... Mesmo assim, o Sigmar foi mais uma vez em desvantagem numérica. E como os Norse estavam sem líder, eles estavam completamente perdidos. E... Os Norse até que... Estão conseguindo segurar as cidades dele. Pelo menos eles impedem que algum possível inimigo... Colonize. Então... Esses exércitos que vieram dos exércitos do Causa, eles vieram franqueando as unidades do... Do Sigmar até que eles conseguiram chegar na região que é conhecida como Norse. Que é esse norte que a gente tá agora. Só que o Sigmar não morreu nessa batalha, obviamente. Ele conseguiu escapar. E quando as tribos Norse chegaram nessa região de Norse, eles perceberam que eles poderiam habitar aquela região, né? Que é isso. Que é isso. Deixa eu passar nessa... Finalzinho. Várias rebeliões. Essa rebelião, inclusive, não é nem da minha cidade. É daqui. Espero que eu não venha mais acaparar. Embora eu tenho quase certeza que vai acaparar. Os Skavens estão tentando vir aqui e colonizar... A cidade deles. A cidade que eu devastei dos anais, né? Se eu começar a avançar por aqui, você vai conseguir chegar bem rápido perto de mim. Estou pronto para subir de nível. Vamos colocar... A força da arma. Para você aqui e aqui. Esse cara tem bastante alcance de movimento. O problema vai ser que eu queria juntar meus dois exércitos e atacar ele. Só que fazer isso sem que ele consiga me atacar vai ser meio complicado. E eu ainda preciso me recuperar. Vamos vir por baixo com o Heras aqui. Minha renda está indo muito embora. Eu amo meus inimigos. Eu sei onde. Você. Você. Eu estou precisando muito de dinheiro. Você disse algo? Traga a morte. Você. Não rola. Está difícil ter que sair daqui com esses mamutes. Cada mamute puxa 500 de renda. Né, Toro? Está extremamente baixa. O que fazer com essa renda? O que fazer com essa renda? Eu vou desconstruir esses negócios de recrutamento. Eu não vou montar os exércitos nesse lado aqui. Pelo menos não pretendo. Tá, com esse dinheiro que eu vou ganhar da devastação eu vou conseguir manter mais alguns turnos. Sem problema. Só queria que eles saíssem da pilha de inverno para que eu conseguisse juntar meus exércitos. Mas enquanto eles ficarem lá também eu consigo ajudar em pegar a Krakadraka. Mas eles conseguem alcançar aqui usando marcha. Eu tenho quase certeza. Então eu vou ter que atacar e destruir no mesmo turno que a próxima deles. Se eles saírem da cidade em frente de inverno eu vou avançar com os mamutes. E quando as tribos Norse chegaram na região conhecida como Norseca. Eles encontraram umas criaturas que pareciam árvores. Que eles deram o nome de árvores de sangue ou treeblood. E esses monstros eram criaturas mágicas como se fossem as digueses do durto. Só que com a corrupção do caos envolvido. E ao ver essa situação eles pediram ajuda ao deus da transformação Tizente. Ou a águia que é o deus da transformação deles. E ele deu uma benção a esses guerreiros Norse. Com machados de fogo. Com a benção desse deus. Para que eles conseguissem lutar contra esse tipo de monstro. E eles conseguiram lutar. E mataram praticamente quase todos os monstros. Só sobrou um deles. Que no momento eu esqueci o nome. Ele saiu aqui da pira de inverno. Interessante. E esse único que sobrou depois foi derrotado pelo campeão do caos. Ulfric Wayhunt. Que é o outro senhor Norse que ele tem aqui no jogo. E com a madeira desse monstro ele construiu um dos seus barcos famosos. Que acho que é o garra do mar. Alguma coisa assim. O problema dele vir para cima de Caracá de Garca agora. É que eu não vou ter como atacar né. Vamos esperar ele numa emboscada. Talvez dê certo. Talvez não. Só tem rocha aqui no meio agora. Parece que está tudo devastado. O engenheiro esteve presente nas regiões acompanhando também das construções. Sotir. Sotir até aqui é nossa cidade. Então vem para cá. Vamos lá. Vou ter que começar a montar um micro exército para vocês. Vamos começar com esses aqui de dano perfurante. Já que a gente vai lutar com anões é bom ter dano perfurante. Eu poderia vir nesse turno já e destruir Caracá de Garca, né. Mas eu não sei se vou ter força para enfrentar depois os dois exércitos. Então eu prefiro ficar aqui na bordinha. Eu vou recuperar meu exército. Eu vou atacar eles quando eu estiver mais pronto. Até pelo menos minha renda está positiva por enquanto agora. Com o clave aqui eu vou melhorar... Na verdade eu não vou melhorar não porque... Senão minha renda vai explodir daqui a pouco. Vou ver até aqui. Eu sei que vocês esquemam o meu diabo para eles ver isso. Mas eu vou saquear aqui só para conseguir... Eles a manutenção. Lembra que eles me odeiem e eles são meus vassalos. Então eles tem que ficar quietinho e é só aceitar. Eu acho que eu consigo bater nesses exércitos aqui. Ele não tem nada demais. O problema é só o general deles. Mas o Heras acho que está muito mais forte que ele. Se eu tiver que lutar ainda em campo fechado... Talvez seja mais vantajoso para mim. Já que eu tenho heróis aqui. Sim. Eu vou botar depois esses calpelobos aqui no exército do Sotir. Só para a gente sair empurrando aqui nessa cidade. Agora está bem pequeno. Os mamuts sozinhos vão conseguir destruir essa cidade. Tem até uma rebelião aí. Eu entrei em saque com a minha coisa do Heras. Era para entrar em acampar. É o costume. Vamos esperar chegar os anões de Krakadraki para desacelerar. Porque o resto não me importa muito. Chegando. Vamos ver se ele vai decidir escolher defender Krakadraki ou a Pira do Inverno. Então ele foi para Krakadraki. Ah não. É o acampamento dos salteadores. Veio confundir aqui. Acho que tinha colocado esse aqui. Mas ele saquei de qualquer jeito. Porque esse aqui é o acampar dos Norsk. Tipo dos orcs. Mas se eu conseguisse usar marcha para chegar até Krakadraki com os meus mamuts ia sair uma maravilha. Mas eu duvido que eu alcanço. Pô velho. Aí ferrou hein. Eu realmente não queria brigar com o Morgor. Os orcs vão me odiar por fazer isso. Mas o Morgor espalha a corrupção do caos. E é mais importante que alguém espalhe a corrupção do caos do que a vassalagem. Ou eu posso... não sei se o bode me permite fazer isso. Mas acho que eu consegui recusar a guerra sem perder a vassalagem. Que bom. Tomara que seja isso. Eu nunca entendi também. O cara pode declarar guerra no seu vassalo. Se ele é seu vassalo tem que declarar guerra com você. Não no vassalo. Vamos ver se é isso mesmo. Esses ainda são meus vassalos. E eu não estou em guerra com a galera ali. Então vamos pegar aqui a feira de inverno. Acho que tem uma rebelião. Foi quase. Eu poderia até lutar aqui para fazer o atacopilamento de mamuts. Eu vou fazer. Só para o Sotir lutar mais uma batalha depois de tanto tempo. Essa batalha vai dar muito a pena. Mas vamos lá. Sotir aqui na frente. Guerreiros. Perfurantes aqui. O mago pode ficar do lado do Sotir. Mamuts pequeninos. Olha. Sério mesmo. Você olha no campo de batalha. Você vê um bicho desses. Eu prefiro enfrentar uma ilha de sete cabeças. Vamos lá galera. Vamos se divertir. Cuidado com o pé aí mamuts. Não vai pisar na minha galera não. Que bicho bonito meu. É meu monstro preferido nesse jogo. Eu vi o trailer da facção. Eu vi mamuts. Eu preciso comprar eles. De imediato. Eu vou colocar um slow motion aqui. Para vocês apreciarem a maravilha desse monstro. Demorou mas finalmente está no nosso exército. Não tem como derrubar esse bicho. É muito forte. Aí eles pensam que o pior da batalha é os mamuts. Não. Olha quem está vindo aqui. Campeão da serpente. O mamute não está nem ali. Vai ser amigo ou ser inimigo. Só vai ser batendo. Ainda tem a galera aqui de cima. Os salteadores que ficam atirando lança. Quem está em baixo. Dá um dano extra. Já é forte. Mas com os dois juntos. Vitória obviamente. Não tem nem o que vocês vão fazer. Tadinho. Uma pequena mosca do poder dos mamuts. Para vocês verem. Beleza. Vamos ocupar de novo. Recuperamos a nossa província. Agora. Vou cortar mais umas unidades aqui. Mas deixa eu ver aqui. Colocar os pontos que precisa. Mais liderança. Sempre bom. Mais dois desse cara aí. Que é barato de colocar no exército. Que afinal poderio do seu exército está nos mamuts. Nosso exército está cheio agora. Parece que é o alcance Krakagak. Não acredito. Então... Serão... 28 unidades de anão. Contra... 20 dos nossos. Considerando que eu domine o portão. Talvez eu consiga ganhar essa batalha. Hum... O que fazer? O que fazer? O Heros... O que você acha? Eu não sei o que você falou. Mas eu vou imaginar que você falou assim. Eu vou jogar. O Heros... É realmente vai ser uma batalha... Difícil pra gente. Tem bastante barba longa na guarnição. Esses... Cara aqui... Com... Anti-phantaria. Dando perfurante aqui. Ataque de magia. Mas em compensação temos um monte aqui que são bem ruins Então eu vou confiar que a gente consegue Eu poderia até tentar construir uma arma de cerco aqui Porque eu acho que eles vão tentar me pegar em campo aberto Eu acho que eu vou tentar mesmo recrutar aí uma torre Porque eu não tenho nenhum dano perfurante no meu exército E eles tem Então se eu atacar com escada eu vou perder muito mais rápido do que eu perderia normalmente Se eu tornei de me atacar em campo aberto eu vou recuar E eu vou esperar chegar os mamutes ali Eu vou até fazer o seguinte Eu acho que ele te movimenta esse turno ou só tiro? Não né Eu acho que no próximo eu alcanço ele ali Com marcha eu acho que eu alcanço Quase certeza Vamos deixar ele colocando mais 3 desse aqui Só para a gente ganhar algum dano perfurante Drogue A gente movimenta esse turno Ah não, então vamos fazer isso Se eu parar de cobrar tributo minha renda passa Então vamos ficar de boa ali um tempinho Já tenho quase certeza que eles vão querer me atacar mas vamos esperar que não E aí quando os mamutes chegar é só invadir pelo portão e sai acopelando todo mundo que tá na frente E deixa eles jogar tudo que eles tiver aí para atrapalhar a gente que talvez a gente consiga ganhar ainda tranquilamente E fora que o Sotir consegue subir no muro né O Heros não consegue E essa é uma desvantagem incrível que eu tenho Enquanto os dele vai conseguir tudo subir no muro eu vou estar lá no chão esperando Vamos ver, querendo atacar que tá chegando Mas tenho quase certeza que eles vão querer me atacar Eles querem me oferecer paz, paz eu não vou aceitar E vocês irem me atacar Ok, eu não vou enfrentar vocês com a guarnição então eu vou recuar Não tô louco a esse ponto Agora se quiserem me atacar de novo Aí a gente luta em campo aberto Então não me atacaram de novo, ok E quando eu trazer os mamutes ali eu tenho quase certeza que eles não vão querer me enfrentar em campo aberto Acho que os orcs estão vindo colonizar as montanhas aqui Até agora o Morgor quer atacar o outro clã aqui ó Eu não vou entrar em guerra com o Morgor Pode declarar guerra dos meus vassals aí à vontade Quem sabe assim pelo menos meus skavings façam alguma coisa Porque eles não estão fazendo nada Tá me ajudando pra caramba espalhando corrupção do caos aí Eu vou destruir os homisferas sem motivo nenhum É muito bonito Vamos colocar a redução de uma unidade aqui Estudação da Bretonha Dane-se que Esvengar perdeu em Languida e isso faz tempo Os duques de Bretonha logo cairão Eles já caíram na real, mas é só você terminar de pesquisar um negócio aí. É só um turno? Maravilha. Eu vou ganhar uma renda bacana com isso. Tá, eu alcanço eles com os mamutes agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos cercar de novo. Constrói aí duas torres. E trago os mamutes. Agora a gente tem mais chance de lutar. Temos um perfurante, temos mamutes, mas por esse exército estar em marcha e a gente não tem torre nenhuma, eu não vou atacar esse turno ainda, então vamos só ficar cercando. Não tem problema se eu perder esse Jotracken para a rebelião, depois eu recupero. Mas o nosso exército ali tem que sobreviver. Tá, Trog. Vem até... Aqui. Vamos altercar aqui a nossa unidade do seu exército. Rapidamente. Então essa galera que tem dano perfurante aqui não vai me ajudar quase nada. Esse aqui também não, teoricamente. Lobo também não. Depois eu pego de volta. Se bem que esses lobos aqui são antigrandes, né? Antigrandes, tá, então esses aqui eu não posso trocar. Então sai você, sai você, sai... O mago talvez seja útil, vou deixar ele aí. Vocês aqui saem todos, na verdade não todos, aí sai dois de vocês, entre dois desse. Mais alguém que posso trocar, vocês vão ser úteis. Vai ter quatro lanceiros. Todos os monstros são grandes na real, então vai todo lanceiro. Pô, vai faltar duas unidades. Então passa os outros dois lanceiros. Tá, agora com tudo isso de lanceiro, acredito que eu vou conseguir fazer a missão tranquilamente. Consegui o teletransportar, vou gastar 4.500... É, vai ser um... Um tiro no pé esse... Gastar tudo isso de dinheiro nesse turno, né? Mas no próximo eu já fico saqueando aí de novo, então... Vamos lá, vai. Terem que transportar... Frigostrex, vamos salvar aqui... E vamos lá tentar pegar essa serpa para o nosso exército. Beleza. Frigostrex está aqui para o atingir, meu senhor. O vento é forte nesses tempos, e é mais piorado por presença dos monstros. Você tem que desculpar a chuva, mas tenha cuidado com sua aproximação. Quando você decidir encargar o beijo, as condições de vento extremas vão diminuir o movimento dos seus guerreiros. Beleza. Tá, vamos colocar os nossos cães aqui na lateral. De preferência escondidos, se possível, o jogo tem como. Beleza. Tá, lanceiros... Todos vocês, linha de frente. Nem preciso falar o porquê, né? Vocês, Jasaguer, ficam um pouco na lateral aqui. Trolls... Vamos para a meiuca. Você aqui. Escapelobo aqui. Mago... Tenta ficar quietinho aí. Vocês aqui atrás por enquanto, pretendo nem usar vocês, mas se precisa a gente usa. Então vamos começar. Um arrepio repetindo, toma o seu corpo. Seus homens mal aceitem as extremidades e o furo intenso torna difícil qualquer movimentação. Mate o ferro dos treks antes que seu exército sucumba à nevasca. Esse é o plano. Vou jogar uma bola de fogo nela ali. Segura! História... Tipo aí, slow motion, acho que a gente já tomou um negócio na cara aqui. Vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui. Vocês pega esse troll aqui. Vocês aqui. Que vocês atirem todos aqui nesses bichos, meus lobos vêm aqui para trás, assim que eles pousarem nossos trolls vão ajudar aqui Beleza, todo mundo aqui agora para cima dela, só vou jogar um debuff aqui que reduz o ataque corpo a corpo Batei bastante magiários, então esse é um problema para a gente Vamos mudar esse buff aqui na galera, antes que se força chegue eu tenho que destruir ela A Rapha não volta mais, vamos focar nela aqui agora Ela está querendo correr, mas não pode deixar não Vai perseguir ela ai gente, não deixa ela fugir Tá, esses aqui não vão incomodar mais, todos os lanceiros aqui aposto a pegar ela, vocês vêm aqui atacar essa outra serp geada aqui, a outra serp já correu. Tá claro, meu Scalpel Lobo sai daí porque você tá apanhando muito, pegou mais um debuff nela aí e acho que agora ela morre né, desiste minha filha, acabou pra você, você pertence aos anjos do Trolls de Gero, mas meus Trolls de Gero estão apanhando horrores, eu nem sei onde eles estão, ah, você tá aqui no meio, ótimo. Ela tá quase morta, as lanceiros estão quase todos mortos também, minha cachorrada também, o Filo Tex caiu, mas ainda não deu vitória né. Se ainda não deu vitória, significa que a gente tem que continuar lutando até todo mundo morrer. Meus cachorros e Trolls voltem aqui, é, a galera tá correndo? Ou não, estão só paradinho lá. Vamos lá aproveitar e bater nessa galera que tá fugindo então enquanto isso. É, é, reforma aqui uma linha diferente com o que sobrou. Joril! Joril! Para o de lua de sangue! Pronto! Pronto para roubar! Eu vou jogar uns bombos ali também! Beleza! Vem aqui ajudar o... Espera aí! Vamos acelera! Vem aqui gente! Vem ajudar o Trog! Vocês todos atirem lança nessa serva aqui! Nossos lobos vem para cá! Debuff em todo mundo aqui! Trolls vem para cá! Vocês vêm batendo essa serva aqui! A serva deles está sendo derretida com lança aqui! Vamos até morrer já! Essa aqui já era! Vamos para outra! Os lobos podem perseguir aí! Essas tecnologias que estão correndo! Esse é um anti grande então vocês vão causar um dano absurdo dele! Toda caça vai ser assim! A gente vai perder muita unidade! Porque as unidades são muito forte! São muito monstros! Mas o importante é você sair vitorioso e pegar o monstro para você depois! Vitória! Pica! Ok! Não perdemos nenhuma unidade! Mas vamos me livrar desse exército inteiro já já! Vamos sacrificar para ganhar um dinheiro! Embora acho que a gente vai ganhar 10 mil aí para essa oferenda! Oferenda! Oferenda monstruosa! O monstro lendário foi abatido! A tribo se reúne para tentar ver a feira caída e testemunhar sua gloriosa conquista! Agora a caça deve ser oferecida cerimonialmente a um deus Norse Khan na sua escolha! Para qual deus deseja oferecer esse sacrifício? A gente ganha mais 12 da lealdade a algum deus e perde menos 4 nos outros! Eu acho que eu vou sacrificar para o corvo! Porque se eu pegar mais 12 eu vou ficar bem perto aqui do nível 3! Eu ainda não quero pegar o nível 3! Então, lealdade ao corvo! Aí volta 4 aqui! Aqui já está quase no segundo! Pegamos 10 mil e a escama da serp gelada ânsia! Armadura mais 20! Possibiliza ataques de frio mortal! E habilidade escama da serp ânsia! Eu vou colocar isso para o Heros! Heros! A gente ainda não pegou o item! Aqui! Escama da serp gelada ânsia! Esse vai ficar mais forte ainda! Poderia até ver se eu consigo colocar... Aparentemente eu consigo! No lugar de quem eu colocaria esse bicho! Então vamos tirar ela desse aqui! Por enquanto ela vai ficar no exército do Heros! Essa serp gelada aqui! Por enquanto! E no lugar desses caras aqui também! E esses aqui! Vamos pegar uns guerreiros firmeiros! O que faz sentido! Já que o Heros é um guerreiro firmeiro! Ele tem que ter guerreiros firmeiros no seu exército! Agora está bem mais difícil deles! Agora está bem mais difícil deles fazer alguma coisa com a gente! Deixa eu pegar minhas unidades de volta aqui! Então devolve minhas unidades aí! E toma de volta! Essa! E essa! Beleza! Troca que subiu de nível! Vamos colocar... O que? Aqui! Bárbaro salteador tem bastante no exército! É interessante aumentar isso! Cães de guerra também serão interessantes! Vamos melhorar os cães de guerra! Um... Mais dois níveis para você pegar a sua carruagem! Coloca um ponto aqui! E aqui! Ragnar! Você vai ganhar pontos aqui! Beleza! A gente está com bastante dinheiro para segurar aí! A renda negativa! Então nem preciso me preocupar tanto! Agora que eu tenho acerto como é que está a barrinha! Vamos ver! Está quase para a metade! Então duvido que eles vão querer atacar a gente! Tem muitos monstros em jogo aqui! Poderia até recrutar mais! Vamos pegar os scalpelobos! Mas não vamos fazer isso! Quero colonizar aquela Alguerengrad aqui antes que alguém pegue! Mas se alguém pegar a gente... Vai descer o sapo! Então está lá, Backland! Você tem aliados? Você não tem nenhum aliado! Está acompanhando de você agora! Até antes de mais nada, deixa eu me livrar desse cara aqui! Aí ele vai dar uma estabilizada! Vamos vir até aqui! Eu posso recrutar umas unidades novas aqui agora! Campeões Salteadores! Então eu vou tirar três de vocês! Vou pegar três desses! Vamos preparar que eu vou atacar a Tala Backland, Ostland e Ostermark! Tudo ao mesmo tempo! Ah, eu tenho que escolher outra caça agora! Não esqueci! Na verdade eu nem sei se o mod que eu baixei que eu posso recrutar as unidades monstruosas após caçar elas vai funcionar durante o save! Tomara que funcione! Mas só postaram esse mod quando eu comecei a campanha pela segunda vez! Se não, tudo bem! Aqui é bem legal você ter a opção de recrutar vários monstros! A interceptação do Spider-Man! Tadinho! Ele vai tentar fugir! Não sei por onde você queria fugir, meu amigo, mas não vai ser por aqui não! A Krakadagaki está tomada pelo medo! Eles não tem pra onde ir, estão ficados! Tem uns dragões, uns mamutes na porta deles! Depois quem sabe eu ajudo meus vassalos orcs e scavens a brigarem com Morgor aí, mas por enquanto eu não vou ajudar nem ferrando! Tadinho! 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 Isso vai parar! Aqui nas caçadas, deixa eu ver qual vai ser a próxima. Temos o Devoralmas de Salzemundi e temos o Trigard de Rompo-Montanhas. É um Ogre de Gargão ou um Cygor? O Cygor é uma artilharia, então acho que vou com o Cygor. Se eu conseguir recrutar ele, ótimo. Se não der, tudo bem. Possivelmente a mais assustadora de todas as espécies de monstros, humanoides e gigantes, Cygors estão entre as criaturas mais furiosas que vagam pelo Velho Mundo. Os Devoralmas de Salzemundi são um par de Cygors ainda maiores e mais fortes que o resto da espécie, tidos como dois dos monstros mais difíceis de se caçar. Seus olhos ciclópticos não só enxergam os ventos da magia, como perturbam o uso deles por parte dos arcanistas ao redor. Cáscerem menos gigantescos Cygors conhecidos como Devoralmas de Salzemundi. Você chegou até os limites da floresta fazendo desenhos de prisioneiros no caminho. Estes miseráveis servirão como iscas vivas para atrair os Devoralmas, que provavelmente estarão na companhia das ferozes manadas de uma esfera. Os reféns foram acorrentados e atados de cabeça para baixo a estacas, presos pelos tornozeiros com o sangue escorrendo de propósito. As feras certamente sentirão este cheiro, e não resistirão a tentação de devorar presas feridas e indefesas. Você observa uma distância segura dos desafortunados reféns, enquanto eles gritam ecoando o bosque adentro, e de repente uma enorme enxurrada de uma esfera surge da mata, devorando as vítimas pedaço por pedaço, dos membros até o torso. Em seguida eles desaparecem quase tão depressa enquanto surgiram. O cenário de carnificina é vasculhado, e dois pares de marcas de cascos, muito maiores que os maiores cascos de Cygors já vistos, são detectados entre os corpos dilacerados. Sua recompensa está aqui. Você dá ordem e todos marcham em direção à escura e inóspita mata, seguindo as enormes pegadas. A Floresta das Sombras oferecerá uma recompensa. Os devoram almas e seus imundos serão sacrificados. A batalha é onde então? Aqui, Floresta das Sombras. Ok, mas eu não vou agora. A era subiu de nível, vamos colocar... Agora mais dois pontos aqui na redução de manutenção. Sotir você pode ficar mais perto aqui. Acampa, diminuiu ainda mais a manutenção dos exércitos. Scalpelobo coloca pontos aqui em ataque corpo a corpo, e põe duro de acertar. Cuidado do Cigre. Yes? O cão dos maus e os maus? Eu não consigo! Soto das Sombras! Eu vou pegar um cão dos maus e não vou pegar. Eu posso substituir ainda os maus por... Escalpelobo separado. Na verdade eu queria melhorar a skill log pra recrutar tecológrafos nessa cidade aqui Vai demorar um bocadinho Não é fácil subir lá e recrutar mamutes Vai servir melhor pra gente Esqueiro caótico eu vou melhorar você só pra gente recrutar mais coisas aí Construir mais coisas Aqui no fior de gelo de cara que eu falei que ele construiu um negócio de mamute aqui É bugou a construção aqui, era pra ter um espaço livre Melhor aqui o forno então Melhora a doca A melhor eu guardo esse dinheiro aí Melhor Se eu quiser recrutar mais... Vai demorar 3 turnos, só 2 turnos A gente espera, não tem problema Sem press Quem deve estar com pressa devem ser os anões 3 turnos aguenta aqui A rebelião vai durar 7 então tranquilamente aguenta As provisos do império estão quase completamente destruídas Aí eu vou poder marchar sobre os vampiros ali E já vou entrar na montanha dos anões Que tem vizinhos a esses anões Que tem vizinhos a esses anões Ou a esses vampiros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Relaxa meus amiguinhos Vai tá tudo certo Vocês vão perder várias idades no processo aí Mas vai tá tudo certo Vai tá tudo certo Ok O cerco continua lá Agora troca aqui Tá na hora de a gente se divertir um pouquinho É Eu não podia não ter se divertido antes Mas a gente vai se divertir mais ainda Ah Mandíbula da selvageria Scalpelobus Vou substituir eles Por isso que a galera aqui Tala Backland Você não tem aliados Então Vai tomar Então Vai tomar Guardação pequena Exército pequeno Não merece meu tempo Vamos devastar Para Serpente Voltar a pegar ali o nível 2 Dois Trogue coloca ponto Agora Aqui Melhor campeão dos salteadores Aqui não vou gastar nada Bugou muito legal esse aqui Slot de construção Pira de inverno Não vou fazer nada Eu só vou construir Guarnição aqui No acampamento dos Byerson links Que talvez eles decidem me atacar aqui Talabé aqui Vamos deixar construir uma Guarnição aí Só por precaução Quantas povoadas eles tem? Três Tá Então Vocês Tão Aqui não tem Essen Onde mais? Vou arrepender uma de Everland Aqui Não sei onde estão os outros povoados Para onde vocês se expandiram Ué Então qualquer coisa eu vou pra cima de Rochland também. Estão aliados? Não. A Rochland está na backland, estão sozinhas. Assim que a gente terminar de destruir Caracadagark eu vou descer com os dois exércitos, pilhando e devastando tudo que tiver pela nossa frente aí. Vamos para os turnos de volta. Dois turnos para mais uma torre. Passar o turno de novo. Vou deixar o cerco no jeito para o próximo vídeo. Caracadagark, Aliança Militar. Aliança Militar é muito, porque eu só queria que eu participe de todas as guerras que você entrar e isso não é interessante pra mim. Pra quem não sabe a diferença de Aliança Defensiva e Aliança Militar, se você está em uma aliança defensiva com uma facção, você só vai ser chamado para participar de uma guerra se alguém atacar essa facção. Ou se alguém te atacar, seu aliado vai ser chamado. Aliança Militar, se você atacar uma facção ou seu aliado ser atacado, você vai ser chamado para lutar. Então a Aliança Defensiva é bom você ter, mas a Militar às vezes nem compensa dependendo da facção que está te oferecendo isso. Uma esfera então que é inimigo de todo mundo, realmente não compensa porque você vai estar em guerra com 20 facções se você ficar aceitando toda a guerra que eles entraram. Vai ser legal quando a gente começa a pegar o Vordos e conta com alguém. Eu acho que vocês vão pedir paz. Eu ainda quero que eu pague. Vocês estão bem fracos, eu vou aceitar. Só porque eu estou com pena. Marimburgo, deserto, continua com os saques aí. Eu acho que essa galera vai me atacar, eu estou achando. Tá, vocês destruíram a rebelião de Overland? Não. Eu tenho que ir para Essen ali agora. Então eu vou andar aí pelo meio da sua província, com licença. Eu posso até destruir esse rebelião para você depois, se você quiser. Mas por enquanto a Drogue está se divertindo. A Baía das Lâminas, vamos melhorar você. Eu tenho alguém que aceitaria fazer um comércio comigo aí, só para eu ganhar mais dinheiro. Então eu faria com vocês. Vocês tem sete povoados, vocês estão brincando comigo. Nossa, vai ser muito difícil. Vou botar isso como vassalo. É só eu sair atacando todas essas ruínas aqui, com certeza deles, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Todas essas ruínas devem ser escaped. Ou sete aqui, ou aqui, sei lá. Toda ruína a gente vai espalhando aí e atacando eles com os dois exércitos ali. Porque se eu tivesse esquema de vassalos vai ser muito útil. Vamos passar o turno mais uma vez, então para a nossa segunda torre ficar pronta ali. E na próxima parte a gente vai fazer o Cerco Akrakadraki. Tchau. 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 Mas, sei lá. Tem que tentar. Como o Togalvo gosta de fazer uma monarquia dele sobre o Império de Gelo, eu acho bem legal eu só ter vassalos ao invés de avaliados. Deixa eu ver quem eu sou mais forte aqui. No caso, eu sou bem mais forte que você. Só que a gente é aliado de defesa, então você não aceitaria ser meu vassalos. Clonofoso, você aceitaria ser meu vassalos? Não, né? Então eu vou ter que transformar você em meu vassalos na base da porrada mesmo. Não é esquisito. Também não quer ser meu vassalos. Porque você está bem forte. Um Silon. Também não quer ser meu vassalos. Um dos vampiros. Também não. João Carsten. Não. Um Elfes Negros também seria interessante ser meu vassalos. Também não quer. Então eu acho que a gente tem um Vargai. Ele tem uma vez que eu estava próximo ao invés de lindos. Eu fiz um Age. Eu vassalos aqui. Eu vassalos aqui. Eu tinha um lugar... Eu não tinha um Wargai. Eu tinha um Wargai. Eu queria que você que você estava morrendo. Eu tinha um Wargai. Eu queria que você estava morrendo para o Hordai. os orcs esse é o rebelião aqui beleza agora a gente continua vindo para a Tala Backload aqui nenhum exército apareceu, vamos colocar a ponta aqui agora em aqui que dá até corpo a corpo para o nosso general e aqui que reduz a distância que ele leva vai ataque frenético aqui, até corpo a corpo e beleza então gente na próxima parte a gente vai fazer com o Senhor para KDK finalmente como só tive o Heros juntos no combate então se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito vejo vocês na próxima página da campanha do Drogue e tchau